Banco do Brasil site e app do Banco do Brasil sai do ar nessa sexta-feira à tarde site e app do Banco do Brasil está fora a gente vai ver isso neste vídeo se é correntista do Banco do Brasil e não está conseguindo acessar vamos ver o que está acontecendo neste vídeo se é que é novo, se inscreva, ative o sininho deixe o like, compartilhe, muita gente na fila vou mostrar o que as pessoas estão falando sobre o Banco do Brasil neste momento trazendo aqui para vocês várias matérias que estão saindo na imprensa eu vou com todas as fontes, o primeiro comentário do vídeo para vocês olha primeiro aqui, trazendo tudo o que está se passando, os sistemas do Banco do Brasil saem do ar e afetam pagamentos e aplicativo correntistas do Banco do Brasil relataram hoje que os sistemas do Banco do Brasil estão fora do ar segundo relatos nas redes sociais afetou pagamentos digitais e o acesso ao aplicativo quem está tentando acessar o aplicativo fica um looping rodando e não sai dali o BB confirma inconsistência em seus sistemas na tarde desta sexta e trabalha para restabelecer a normalidade descomunicado enviado aqui do UOL antes do UOL o Banco nega que tenha tido qualquer tipo de invasão nele vamos ver se tem alguma coisinha a mais começou às 14h45 e mais de 2.300 reclamações aqui outra fonte também Banco do Brasil fora do ar relatos apontam falha de sistemas e app então além de muita gente ver o saldo negativo que já é uma dificuldade também tem isso também aqui então o Banco do Brasil mostram relatos aqui o BB para Android e para iPhone não funcionaram para pagamento aparentemente é alguma coisa de autenticação porque você não chega a nenhum lugar na sua conta transferências ou diversas funções aqui mais uma informação aqui opa aconteceu um problema de conexão com o nosso app tente mais tarde estamos trabalhando para que você possa utilizar o aplicativo do BB mais rápido possível então dá esta mensagem aqui a gente tem o Down Detector aqui com muita gente sem acesso se você está sem acesso não é culpa sua não adianta desinstalar falha no sistema do banco principalmente nos servidores do banco pode ter relação com alguma coisa de autenticação porque nem entrar você consegue o sistema do Banco do Brasil cai e deixa os clientes sem poder usar app, cartões e caixa então muita gente que tem o cartão do Banco do Brasil não está conseguindo nem fazer compra ou pagar contas talvez eles dêem um dia porque hoje é sexta abram um dia de exceção porque você não pode ficar com a conta atrasada mas será que vai dar certo? aconteceu uma falha de conexão no Banco do Brasil estamos trabalhando para que você possa utilizar o aplicativo do Banco do Brasil aqui então outra coisa cartão de débito e crédito do Banco do Brasil também não está passando então até o momento estamos numa indisponibilidade mas já estamos trabalhando para acessar o app do BB em breve Banco do Brasil acabei de pegar um celular com o app o app não está logando ainda agora são 10 para 6 da tarde então até o momento não resolvido se você está fora também deixe nos comentários vamos dar uma olhada aqui eu trouxe no Twitter também o que o pessoal está comentando sobre o Banco do Brasil vamos dar uma olhada eu atrasando atrasando a fila do supermercado enquanto o Banco do Brasil não me deixa entrar no app nem usar cartão nem fazer um pix o pessoal está se achando aqui um palhaço o que você acha? o app do Banco do Brasil não está logando antes de entrar em pânico vim aqui no Twitter para ver se era o único então você não é o único não entra em pânico ainda né porque será que eles vão resolver hoje ou porque o Banco do Brasil será que é público se for público 6 horas para casa né você acha que se for público eles vão trabalhar durante a madrugada ou não ou vão para casa bom aí pergunta eu deixo no ar né como já não bastasse uma compra não autorizada do Banco do Brasil meu sapato arrebento no meio da rua e não dá para comprar outro porque o cartão não funciona poucas coisas são tão preocupantes quanto seu homebank fora do ar né Banco do Brasil né será que um banco eu não sei se é estatal não sei não mas você acha que uma empresa se for estatal ela é tão ela é tão produtiva quanto uma startup qual é a sua opinião deixe nos comentários aqui no canal nós temos cursos de desenvolvimento de aplicativos inclusive em Flutter um dos cursos mais maiores do Brasil inclusive o primeiro curso de Flutter do Brasil nesse canal e curso de Python curso de C curso de Banco de Dados curso de um monte de linguagem são as bases né de Linux também para tudo isso rodar aprendemente todos os serviços do Banco do Brasil caíram nada funciona não dá para usar nem cartão de crédito o negócio foi feio olha só socorro Banco do Brasil estou preso no caixa da padaria libera meu dinheiro então muita gente deixou tomar café da tarde deixou de comer pão devido ao Banco do Brasil Banco do Brasil fora do ar relatos apontam falhas em sistemas e app então muitas informações aqui todo mundo reclamando né essa vergonha vai passar no caixa do débito do Banco do Brasil nenhum dos dois o sistema do Banco do Brasil caiu em todo sem funcionar inclusive tem bancos que ainda utilizam uma linguagem chamada COBOL de base em pleno 2021 acredite se quiser COBOL é a linguagem mais antiga da humanidade na época de Noé ele usava COBOL pra contar os bichos da arca pra ter uma ideia de tão velha que é mas o Banco do Brasil talvez até usem não sabemos ainda você sabe o que o Banco do Brasil usa? escreve nos comentários aí eu achando que meu celular já tinha sido hackeado e invadindo minha conta não precisamos construir um país sério que assuma os seus compromissos não nesses itens Banco do Brasil quero meus direitos então todo mundo aí falando sobre o Banco do Brasil o Banco do Brasil anunciou 10 bi de financiamento rural será investido em tecnologia e energia renovável e produtores afetados pela cheada aqui vamos ver estou sem se trabalhar porque o sistema do Banco do Brasil caiu não quero mais então todo mundo comentando realmente aqui o BB o aplicativo do BB do Banco do Brasil e o site fora apesar que o site vou mostrar para vocês ele não está fora eu estou levantando aqui os dados ele não está fora o site está normal porém o aplicativo está fora aqui vamos tentar continuar sem nada para ver se dá aqui tem que preencher no caso deixa quieto eu nem vou vou entrar aqui vamos dar uma olhada aqui saldo disponível zero Banco do Brasil fora a mais de uma hora já posso a mais de uma hora não pelo menos a 3 horas então se o senhor já voltou coloque nos comentários do vídeo e se voltar eu aviso aqui no canal para vocês vocês podem se manifestar por favor em relação a queda do sistema do Banco do Brasil inteiro vou dar uma olhada além disso depois eu quero ver além disso aqui para a gente voltar eu quero dar uma olhada na conta oficial do Banco do Brasil para a gente ver se tem algum comunicado oficial aqui no Twitter tem aqui a conta oficial do Banco do Brasil para a gente ver essa daqui Banco do Brasil tenho orgulho do vôlei brasileiro aqui está sabendo que o desafio da nossa estratégia lançou deu play Banco do Brasil parabéns repare que aparentemente nenhuma comunicação é interessante como falta comunicação das empresas pelo menos do Banco do Brasil nenhuma comunicação no Twitter como pode um banco desse porte não comunicar com seus clientes via Twitter olha que interessante nada no Banco do Brasil nada 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 15 de agosto nada hoje vamos ver olhando nada aparentemente Twitter respostas mídias tweets nenhuma comunicação oficial que estava fora é interessante como falta a comunicação do Banco do Brasil com o seu público em 2021 se quiser será que por isso que o Nubank está crescendo tanto não sabemos era uma vaga será que o Banco Inter esses bancos crescem porque eles têm a comunicação com o seu público era uma vaga importante os aplicativos além da de funcionarem ter a comunicação direta com o seu público porque por mais que seja o Banco do Brasil deveria ter o respeito com seus consumidores ou não qual a sua opinião será que o Banco do Brasil poderia me tranquilizar em dizer que o app realmente caiu que a impossibilidade de cessar repara que não vamos ver se a resposta aparentemente vamos ver se tem respostas aqui não foi só vocês estamos todos amém o banco não se comunica com seus clientes está vendo aparentemente realmente eu vou voltar aqui para a gente ver um pouquinho mais mas é ruim ver isso hoje mídias sociais por que será será que não depende do do número de clientes só desejo que o sistema do Banco do Brasil volte não posso comprar nada estou na farmácia esperando o sistema voltar muita gente inclusive precisando comprar itens de farmácia coisas importantes realmente e não conseguem porque o Banco do Brasil está fora Enem reprovado no Enem será que ele pode trabalhar no Banco do Brasil não sabemos eu passei maior vergonha hoje na loja por causa do cartão do Banco do Brasil eu fiquei um tempo preso na loja por causa desse dificuldade do cartão de clientes explicando que todos estavam assim tive um prejuízo grande só queria previsão de quando isso vai ser consertado está difícil Banco do Brasil 16 e 8 agora 17 e 57 nada de volta ainda Banco do Brasil para o desenvolvimento de todo o país né Banco do Brasil inclusive um comentário do Brasil né com dólar acima de 5 quem consegue adquirir um bom computador né pense nisso né a tecnologia no Brasil além do imposto tem essa taxa de dólar né a gente fica sempre muito atrasado aqui no Brasil né quer aprender programar pelo menos software a gente consegue chegar junto com eles quer aprender programar se inscreva no canal ativa o sininho e dá uma olhada nos cursos de programação que tem aqui que você vai gostar pelo menos isso eu posso contribuir né porque hardware é muito difícil né a parte de computador toda vez que os aplicativos do banco dão pau só me vem essa cena na mente né olha só Banco do Brasil agora está com internet banking fora Banco do Brasil preciso pagar conta qual a previsão de retorno parabéns ninguém consegue pagar uma conta passar um pix e um cartão nem ligar pra vocês nem ligar pra vocês o pior que ninguém avisa né e não se comunicam inclusive na internet a benção do dia é conseguir fazer nenhuma compra nem acessar o app do Banco do Brasil né é vou lançar um desafio para estagiária é fácil voltar pra poder realizar o pagamento então muita gente comentando leirão do Banco do Brasil tal tal é ó muita gente comentando acho que ó não sei o número aqui mas volume grande tá é cara que loucura parece a rede inteira do Banco do Brasil tá fora o app não funciona fundos caixas não estavam funcionando ninguém tinha visto isso né e é um banco grande no Brasil né é aviso feliz aniversário em cada fase da vida sempre há motivos para celebrar mas temos uma data mais especial seu aniversário então o próprio aniversário né pode no sistema alguém desconfigurou né é a pitch música da pitch é meu Deus o que tá acontecendo então todo mundo aí comentando vou dar uma olhada as mais recentes para a gente se atualizar né ver se a gente tem alguma novidade ainda mas até o momento tudo que indica acabei de checar no celular antes de começar o vídeo sistema fora ainda né três horas de sistema fora se voltar hoje ainda né talvez eles deem um prazo talvez né para você poder pagar suas contas porque muita gente foi afetada a isso quem foi responsável pelo deploy de sexta-feira outra coisa em desenvolvimento o canal de desenvolvimento tem o deploy né o deploy é quando você terminou de modificar as modificações né você dá um commit depois você vai dar um deploy nesse código o deploy põe em produção alguém subiu um deploy sexta-feira né à tarde e talvez o estagiário mexeu né será que o estagiário mexeu lá sempre culpam o estagiário em desenvolvimento né e depois do deploy deu errado tem um rollback só que o cara que fez o deploy pode ter ido embora né na sexta-feira e desligou o celular não sabemos isso é hipótese né nunca dê um deploy na sexta-feira à tarde tá nunca é não é uma boa ideia né durante a semana ou que você possa fazer um rollback né já vai fazer dois meses mais ou menos que o cartão do Banco do Brasil não chega não vai tomar mais mas não adiantaria chegar hoje que não funcionaria você mandou o Banco do Brasil fora do ar é sem app sem internet banking sem caixa eletrônica sem débito a pagar um geral esse governo não sei se tem relação com o governo mas o que está acontecendo com o app do Banco do Brasil o Banco do Brasil nos abandonou deixa eu ver quem vai pagar isso o Banco do Brasil né então muita gente ó aqui tem um anúncio do Banco do Brasil né Banco do Brasil fora não conseguiu mexer na minha conta então muita gente aí com dificuldades né olha só gente o que rolou com o app do Banco do Brasil então está fora ainda só queria trazer aí para vocês para avisar né tudo o que acontece aí nos aplicativos a gente dá uma olhada também aqui quando é uma coisa que possa impactar a sua vida né a gente dá uma olhada se está em trending a banco aqui ó já deve estar em trending a banco é bom deixa eu ver se esse trending é do Banco do Brasil mas aparentemente sim aparentemente 79 mil tweets aqui sobre banco ó sistema do Banco do Brasil fora do ar tá saindo do ar afetando pagamentos economia a gente já viu essa matéria as matérias são o primeiro comentário do vídeo para você ver na íntegra o app do Banco do Brasil não está logando alguém antes de alguém entrar em pânico virem ver no Twitter é isso tá a gente já viu a maioria delas é isso que nós temos para hoje vamos aguardar quando voltar eu coloco alguma coisa aqui no canal fique ligado se inscreva tá que eu coloco aí novidades no canal tem o curso de Flutter a gente vai colocar ainda o curso de Flutter fique ligado tá se não der para entrar hoje amanhã a gente sobe a continuação para quem está fazendo o curso aí isso que eu queria trazer para vocês Banco do Brasil fora se tiver novidades eu trago aí no canal se inscreva ative o sininho deixa like compartilha bem-vindo ao canal até mais muito obrigado tchau